Oi, eu sou o Lafers e sejam bem-vindos para a fuga da prisão mais engraçada do Minecraft. Então já deixa o seu like. 3, 2, 1, vamos ver como vai ser essa história. E agora que você deixou o joinha e se inscreveu no canal, vamos lá. Você está pronto para assistir o vídeo? 3, 2, 1, tan-taram. Vamos ver, estamos aqui em uma casa. Tranquilamente, tranquilamente. O que será que vai acontecer? Na verdade não é uma casa, é uma escola. E o Herobrine é o professor dessa escola. E o Zumbi está rindo porque o Herobrine se assustou. O Esqueleto também. Está todo mundo rindo. Eita, é um slime. Cadê o slime? Ah, ele viu que o slime chegou agora. Ele viu, ele viu. Todo mundo para a prisão. Todo mundo é monstro, mal-educado, não respeitou o Herobrine professor. Vai todo mundo embora. Todo mundo para a prisão. Vai agora. Vai para a prisão. Vai, 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 vai. Tem alguém batendo na porta. Os policiais... Eita, batendo na porta não. Esse aí explodiu a porta. É os policiais. Ele está procurando o Esqueleto. Perguntando se já viu alguém igual. Ninguém conhece o Esqueleto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É uma ovelha. Não é o Esqueleto. Vai todo mundo preso. É, eu disse, né? Seria a fuga da prisão. Agora que sim começa a fuga da prisão mais engraçada de todas. Olha só o nível dessa prisão. Foi o Esqueleto, o Cabeça de Ovelha, o Enderman. Ué, o Enderman é só ele teleportar. Aranha, Ghast, Creeper, Zumbi. Todo mundo preso. Está cheio de guardas. Olha lá. O Zumbi é o primeiro que quer fugir. Espertinho. Andando para lá e para cá. Ele já está cavando um túnel. Ah, não. Vai chegar no banheiro. Não. E é o banheiro que os policiais tomam banho. Não. Não. Ele vai entrar pela privada. Ei, Zumbi. Sai daí. É o banheiro dos policiais. Ele entrou pela privada. Que nojo. Não. Não, 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 não. Aí, foi preso, né? Ele não conseguiu, então, escapar da prisão. Agora vai o Slime. Ah, eu acho que ele consegue passar por dentro da grade, né? Olha lá. Eu disse. Ele passa por dentro da grade e vai embora. É, então o Slime conseguiu fugir. E o Zumbi, não. E o Creeper? Uau! Ele vai explodir. Ei, não acontece nada. Porque se ele explodir, ele morre. O Ender me tá teleportando pra lá e pra cá. Eu disse. É só ele teleportar pra fora. Eita. Teleportou! Eu avisei. Rapidinho ele sairia daí. Olha lá. O Ender me tá trolando todo mundo. Ninguém prende ele. Ninguém prende ele. Ah! Eita. O Ender me é malvado. Vai... Vai cair de dano de queda. É. Não, foi dessa vez. O Ender me fugiu, né? É óbvio. Eu falei. Ele teleporta. É claro que ele foge. O esqueleto? Ele tá com o celular dentro da prisão. Olha lá. Alguém. Alguém. Tem alguém quebrando... Cavando um túnel pra ele. É o esqueleto. Ó. É a fuga dos esqueletos. É a fuga dos esqueletos, pessoal. Já vai aproveitar o esqueleto normal. Vai fugir. Cadê? Ele não tinha a cabeça de ovelha? Foge, pessoal. Foge, pessoal. Ah! É isso? Aí! Eles fugiram. Funcionou. Tô achando que só o zumbi mesmo que não vai conseguir fugir. Ah. O guarda foi verificar a cela. Olha a aranha. É realmente o esqueleto e o esqueleto Wither fugiu. Aranha. O guarda foi verificar. E ela simplesmente escapou. Como uma aranha. Pelas paredes. Muito fácil também. Escapou. Tô vendo que só o zumbi não vai fugir. É a vez do Ghast. Não. O zumbi e o Creeper. O Creeper também não escapou. Será que o Ghast vai conseguir? Ele é um fantasma. Ele passa por dentro das paredes. O que você está fazendo? Uau! Ele quebrou a porta. E o Ghast escapou também. Todo mundo escapou da prisão. Menos o zumbi e o Creeper. E agora lá está eles. Em mais um dia de prisão. Já é outro dia. Todo mundo já saiu da prisão. Ele tem ali um remédio. Um veneno. Ele vai envenenar. Tinha que ser zumbi mesmo. Tinha que ser zumbi. Vai oferecer para o Herobrine. Que é o professor da escola. Ah não. O que vai acontecer agora? Ofereceu um suco. Ele tomou tudo. Mas era o suco envenenado. A cara de mal dele. A cara de mal. Oh não. Ele está peidando. Não é um veneno. É que vai matar o Herobrine. Vai fazer ele soltar peidinhos. Gases. Flatulências. Nossa. Vai todo mundo para a prisão de novo. Olha lá o banheiro. O Herobrine foi aliviar. Aranha. Aranha. Eita. É uma aranha diferente. É o Herobrine. Não acontece nada com ele. A aranha picou ele. E agora? Ele virou o Homem-Aranha? Não. Ele virou o Herobrine do mal aranha. Ai. Que coisa feia. Ai. Que medo. Nossa. Que coisa. O que? Ele virou o Herobrine do mal mesmo. Ele atacou todo mundo. É o fim da escola monstro. Ele derrotou com uma pistola todos os monstros. Não. Isso em Herobrine é muito do mal. Corre daí. Corre daí esqueleto. Você é o único sobrevivente. Ele é amigo dos monstros do mal também. Da Granny. Ou ele deu uma missão. Para chamar aqueles monstros. Que é a Granny e aquele palhaço. Olha lá. Esse episódio é do mal. É só os monstros malvados. Olha esse monstro. Que bicho feio. Ele está pescando. Nossa. O que será que vai acontecer? Olha lá. O esqueleto. Eu acho que o Herobrine pediu para o esqueleto derrotar esses monstros. Olha lá. Família. Eu não sei. Eu esqueci o nome desse monstro. Ele é um palhaço do mal. Eu esqueci o nome. É um sorveteiro maluco. Eu acho que a missão é o esqueleto derrotar eles. Ou capturar, né? Uau. Pegou a família inteira. E levou-o em um duelo. Em uma arena. Onde o Herobrine malvado. Ele pegou a família da Granny também. Da Granny. Nossa. Ele vai derrotar. Não. Ele derrotou o esqueleto. Não. Ele só usou o esqueleto. Que aranha era essa, pessoal? Transformou o Herobrine nesse monstro mais malvado ainda. Porque o Herobrine já é do mal. Juntou uma aranha do mal. O que vai acontecer? Ele deu um refrigerante para o desafio da garrafa. Quem errar vai ser derrotado pelo Herobrine. Ah, isso é muito feio. Ele conseguiu também. Não. A garrafa caiu. E ele acabou no final derrotando todo mundo. Nossa. Foi mais um derrotado. Como assim? Esse Herobrine é o pior de todos. Olha o que aconteceu. Ele pegou e... Atacou o Herobrine. Ele voou lá no topo. E é assim, pessoal. Eu não entendi nada desse final. A gente finaliza mais um vídeo de hoje. E lembrando que... O zumbi e o Creeper não conseguiu escapar da prisão. Esse final foi mais ou menos. Mas a parte da prisão foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.